Mantenha para tudo o que lhes que não pino Nós já não fazemos a reportagem a partir do maior centro hospitalar da cidade E acabam de entregar 12 casos de jovens de um dos bairros de capital Entre eles se resistiram 2 mortos e 10 feridos Segundo o testemunho local, eles jovens e eram delinquentes Que estavam na resistir a detenção de polícias Delinquência, delinquência, temos que usar a potência Para acabar com delinquência, que afeta a nossa cabeça Agora estou a ver, muitos jovens delinquentes Aqueles que eram zero, transformaram diferentes Muita fumarada, muita bebedeira Muita porcaria, assalto, a mão armada Por causa desses fatos, muitos deles estão mortos Enchemos para morrer ou enchemos para ser matado Devemos evitar daqueles mortos provocados Que deixam a família todo tempo preocupados Nenhum pai quer deixar o seu filho de lado Mas eles não conformam ver o filho nesse estado Louco, tonto, ou seja, doente Bandido, drogado, morto completamente Devemos ser capazes de conduzir nosso prazer E não deixar que o prazer seja o nosso condutor A vida é tão difícil, suco de um bom caminho A nossos homens livros, para traçar o destino Pega adesso na escola, para realizar o sonho Cabo entra na vida, com o possível do medulho Não tem que ser de força, para cia no consciência Pega na vida, vou a pavudir essa delinquência Delinquência, delinquência, da causa matança Não tem que ser capazes de conduzir nosso Delinquência, da causa matéria, da causa matéria Mas eles não têm que ser matéria, mas eles não têm que ser filha Vindo com o bom, não tem que sustentação da família Realidade é mentira, a gente não tem idade A juventude passa inteira, a boca é um corpo de vários Sociedade inocente, juventude consciente Queremos ser independentes, porque somos delinquentes Independentemente de não ser os delinquentes O que seremos no futuro, se estragamos o presente? Sinceramente, a geração está doente Mas eu peço a Deus, que não seja só permanente Esse vírus muito grande, que afeta a nossa cidade Contamina, sociedade e delinquência Promover tipo campanha eleitoral Ou desfiles de carnaval Que se afoda, com se moda na Guinness O que está fumando, o que está bebendo A boica pura gangues, o mestre com o bizarro O malo tem que malcriá-lo, sendo escuro Barajá-lo, foda-lo, os comprometido Assaltos a mandar mal, o nosso irmão está vindo de curvo na rua Fazer besteiras na rua, tipo no cotas cano já Tipo no cotas cano já Delinquência para o mundo, o que acudiu, o meu menino Não tem que pensar direito, sensibilizar companheiro Não pega na bom vida, não deixa fumar, ganha Não pega tensão na escola, para não cabe em cansa Não juro, não garante, não esquece por sua confiança Sendo forte, inteligente, para sair nem é desgraça Não para, bim, 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 machina, roubo a bim de curvo Assalto na favela, bandidas que fazem a luta Mas quem não somos assim, somos irmãos Então porquê tem inveja e intriga dentro do nosso coração Porquê do roubo de ganância, porquê de mão intenção Homens matam, homens roubam, forte e mousado dos homens Porto encontrado cada princípio do dia Vinho, droga, virou uma rotina Isso provoca um aperto no coração dos nossos bem Mudos andaram no caminho que faz mal à vida Menino, menino, negocio, que jovem, negocio Mudo, canto pega, desce, não joga Mami, ladrão, não come roupa, não, mas nem que roupa Goba, canto pega, desce, não joga Puna, fuma, copa, não pensa na moça Ninguém pediu, canto tem nova roupa Menino, rua ou nega, escola, papira e bola Com sonora, entraste tendo um vício Vícios que não têm o auxílio, eu te aviso Porque isso é sensízo Para ti é prestígio, lembra que isso faz mal o organismo Nem pra, não esquece disso Sentá-nos a cantar, varinha, bróias, conheci-lo Comfer, recebidas, te afogaram na exilíce Stop delinquência Stop delinquência Foda, basta, delinquência Sentá-nos a meus abadinhos, a bróias, conheci-lo Comfer, recebidas, te afogaram na exilíce Stop delinquência Stop delinquência Foda, basta, delinquência